Música Senadora eleita Soraya Tronik, volta pela terceira vez, senadora eleita, depois da eleição, volta a Dorates e desta feita faz uma reunião com os vereadores. O que é que foi tratado nessa reunião? Olá, gostaria de agradecer mais uma vez pela oportunidade de estar conversando com vocês. Então essa é a primeira visita institucional que eu faço aqui para o nosso município de Dorados porque antes a gente estava em época de eleição ainda, mas eu vim hoje, institucionalmente, mais uma vez para agradecer antes de qualquer coisa, sempre gratidão à população. Estive hoje com a prefeita conversando sobre as emendas sobre o que ficou para trás dos senadores que não foram eleitos, que deixam o Senado hoje, mas que tem emendas para Dorados e região, né? E também com os vereadores foi a mesma conversa que a gente teve. Para que eu possa dar continuidade, eu faço questão de tudo que estava encaminhado no Senado, todas as emendas, todos os projetos de lei, tudo que auxilia a cidade, eu quero dar continuidade, principalmente o crédito para o senador Pedro Chaves ou o senador Moca, que muito honradamente trabalharam pelo nosso município. Então eu vim já ir trazer as demandas, pegar as demandas e ver quais são as prioridades do município para que a gente consiga encaixar tudo e trabalhar em conjunto, principalmente o que eu deixei muito claro hoje aqui na Câmara foi que eu não vou trabalhar com siglas, eu não quero ver na testa dos vereadores de que partida eles são, hoje somos um, eu estou aqui para trabalhar pelo povo, então nós vamos trabalhar por Dorados, isso que é o principal, né? Começamos uma nova etapa, a partir do dia 1º de fevereiro eu vou tomar posse e eu quero chegar lá com tudo pronto para que a gente inicie desde já, porque 8 anos a gente pensa que não, mas passam muito rápido. Como é que é o desafio de chegar num momento em que a população, ela escolheu o novo? Bom, esse é um desafio e interessante que a cobrança virá e já está sendo, né? Porque nós provocamos isso, o meu berço político é as ruas, né? Então nós provocamos isso, essa conscientização, então eu venho com o povo mais consciente e principalmente do seu próprio dever de acompanhar, né? Então eu sou só uma peça desse novo movimento que desperta na política brasileira. Existe uma expectativa muito grande no setor agrário e a senhora chega nesse momento de mudanças também. Como é que é? Um outro desafio, mais um. É mais um desafio da gente conseguir compatibilizar a proteção ao meio ambiente e o progresso do nosso agro aqui no nosso estado e isso é o nosso carro-chefe, é a nossa prosperidade. Então temos esse desafio de conseguir conciliar essas duas questões, mas nós, eu tenho certeza que nós iremos fazer isso, né? E principalmente, uma das minhas maiores bandeiras sempre foi a paz no campo, sempre foi a paz, a igualdade entre todos os brasileiros, né? Nós temos essa questão, a questão das terras, da demarcação de terras, né? Eu sempre defendi, aqui eu vou repetir, que nessa história existem duas vítimas. As vítimas são os indígenas e os produtores rurais. São vítimas de um projeto que se instalou lá atrás no Foro de São Paulo e a gente vem dizendo isso há muito tempo. Então só para as pessoas lembrarem e analisarem junto conosco, nós queremos paz para todos, prosperidade para todos e principalmente a gente tem que lembrar o seguinte, a gente, quanto mais se demarca, mais se demarca, mais se demarca, os índios, que são os principais, continuam na miséria. Isso que eu quero que a população raciocine. Por que será, né? Os índios deveriam estar como os índios dos Estados Unidos, ricos, prósperos, trabalhando. E por que isso não acontece? Então antes da gente criticar, eu gostaria que o povo sul-mato-grossense parasse para pensar e analisar e buscar informação de onde está esse problema. Qual que é a expectativa da nova ministra, Tereza Cristina? Olha, eu fico muito feliz pela indicação. Nós somos, o Mato Grosso do Sul significa 2% do eleitorado no Brasil. Mas a gente percebe os olhos de Jair Bolsonaro aqui no nosso estado, que para ele é tão caro, tão querido, né? Nasceu, viveu em Nioá, que ele nunca esquece. Ele não pode ver o sul-mato-grossense, não pode me ver que ele se lembra de Nioá, com muito carinho, com muito amor. Então a Tereza Cristina vai somar e com ela eu quero trabalhar bastante empenhado em trazer para o nosso Mato Grosso do Sul tudo o que ele merece. Legenda Adriana Zanotto